Chove lá fora e aqui Faz tanto frio Me dá vontade de saber Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Mágica Um absurdo Mágica Um absurdo Mágica Cadê você? Nem sempre se vê Mágica Um absurdo Mágica De tudo Mágica De você Tá tudo cinza sem você Tá tão vazio Mágica E a noite fica Sem porquê Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Oh, nem sempre se vê Lágrimas No escuro Lágrimas No escuro Oh, lágrimas Cadê você? Nem sempre se vê Lágrimas, no escuro Lágrimas, no escuro Lágrimas, quer dizer você Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Mágica, um absurdo Mágica, um absurdo Mágica, cadê você? Nem sempre se vê Lágrimas, no escuro Lágrimas, no escuro Lágrimas, cadê você? Nem sempre se vê Mágica, um absurdo Mágica, um absurdo Mágica, cadê você?